Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Queridos e amados, em nome de Jesus estamos com o programa Escalando Montanhas no ar. Agradecemos aí todas as pessoas que sempre estão nos assistindo, compartilhando. Agradeço muito o Léo, que é o meu técnico, meu tudo aqui, ele que faz tudo aqui pra gente. O Edner, a gente reconhece as pessoas que são responsáveis por isso. E estamos com prazer aqui pra fazer esse programa. Hoje nós vamos ler Provérbios 20 e 22. Provérbios 20 e 22. Ele diz Não digas Vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor E ele te livrará A palavra então hoje é essa Não diga assim Bom, eu vou me vingar Eu vou me vingar desse mal Não, não diga isso Espere pelo Senhor Porque o Senhor vai livrar você O Senhor vai te dar a recompensa Ele cuida A Bíblia diz Que nós não devemos nos vingar Porque Deus diz A mim me pertence a vingança Eu retribuirei Então é uma coisa que a gente precisa deixar pro outro Mas eu entendo que nós temos vontade de nos vingar Uma pessoa fez um mal muito grande Muito grande A Bíblia conta a história de Jacó Jacó Há pouco tempo tinha chegado lá Do seu sogro e tio Labão Jacó tinha chegado com seus filhos E ele estava tomando posse da terra Mas ainda não estava nada resolvido Ainda eram nômades E Jacó aí tinha 12 filhos Mas ele tinha uma filha A filha se chamava Diná Então a menina Quer dizer, uma menina Uma moça, lógico Ela era o xodó dos irmãos Imaginem Uma única filha Uma única filha mulher E os irmãos adoravam ela Diná pra cá e Diná pra lá Diná E todo mundo gostava demais dela Mas eles foram morar perto de uma Um povoado E ali havia um príncipe E esse príncipe viu Diná Ele se encontrou Ele viu Diná E ele ficou apaixonado É doidão, né? Irresponsável Doidão Por Diná E ele fez sexo com ela Inclusive levou a Diná Pra casa dele E os irmãos ficaram muito revoltados E Jacó ficou apavorado Aí eles Foi o príncipe O pai dele A família toda Foi à casa de Jacó Pra dizer Jacó Dê a sua filha Diná Para o meu filho Eu te pago o dote Você pode dobrar o dote Meu filho se apaixonou por ela E tal E a gente quer Quer se tornar parente aí E numa boa E o Jacó Perguntou E aí meus filhos E todo mundo falou Tudo bem pai Então fazer o que? Tudo bem Ele está apaixonado por ela E tal Mas eles Eles fizeram Uma palavra dolosa Não era verdadeira Aí eles disseram Bom Só que tem uma coisa Vocês vão ter que ser Circuncidados Aí então a gente Deixa vocês casar com a nossa filha Com a nossa irmã Mas isso era doloso Então eles foram circuncidados O mais velho O príncipe Todos os homens Os machos Foram circuncidados Só que a circuncisão Era muito dolorosa No adulto Principalmente Porque a criança Era circuncidada Ao oitavo dia E adulto Circuncidar Cortar o prepúcio Aquela carne Tirar Aquilo ali Muito doloroso Demora Alguns dias Para começar a sarar Lembrando que naquela época Não tinha antibiótico Então no terceiro dia No auge da dor Da incapacidade De trabalho Tudo Os filhos de Jacó Invadiram aquela terra Mataram todos os homens As mulheres Destruíam tudo E pegaram a Dinah E levaram para casa Jacó disse Vocês nem fizeram Agora Um problemão Porque todo mundo Vai odiar a gente Aí um deles Diz Pai O senhor acha mesmo Que a gente ia deixar Esse camarada Fazer isso com a nossa irmã E ficar impune? Então eles se vingaram Tiveram que mudar dali E tal Eu quero te dizer Que a Bíblia É um livro muito real A Bíblia não é um livro Assim Fantástico Igual desenho de criança Sabe aqueles desenhos Unicórnio Bruxa Varinha Não A Bíblia é real Por isso que o povo Odeia tanto a Bíblia Porque ela é muito real Não tem jeito de desmitir E ela não engana E ela não diz Não Jacó era perfeito José era perfeito Maria era perfeita Joana era perfeita Não fala isso Não fala isso Conta os podres dele Para saber Eram homens Assim Mesmo assim Deus os amava Deus os perdoava Então pode perdoar A mim também Estou contando isso Porque O texto diz Uma confiança maior em Deus É perdoar Vingança Vingança não é própria É perdoar Então é deixar com Deus Não se intoxicar com o ódio Porque a gente fica bebendo um veneninho Homeopaticamente Todo dia um veneninho Um veneninho Querendo que o outro morra Porque eu estou com raiva do outro E eu que tomo veneno Meu coração está sendo envenenado Minha alma está sendo envenenada Minha mente está sendo envenenada Minha família está sendo envenenada Então Não se intoxique com o ódio Querido Tem muita gente intoxicada pelo ódio Eu não passo lá Faz dez anos que eu não falo um oi E eu não perdoo mesmo E eu isso e eu aquilo Você fala Puxa machão Machona Que coisa Que loucura É falta de humildade É falta de perdão É falta de Deus O que a outra pessoa fez É grave mesmo Deus não está dizendo que não é grave Mas Deus toma conta disso Querido Deus vai tomar conta disso Perdão não é esquecer Eu não esqueço mesmo Claro Quem pode esquecer? Amnésia Amnésia é doença Eu não quero que você fique doente Você fique doente Tendo amnésia Vai lembrar Mas a dor vai passar O descanso em Deus é maior Se Deus tiver que fazer uma coisa ou outra Deus vai fazer Deus vai fazer Deus te perdoou Você não consegue perdoar? Lembra a história? A Bíblia fala muito desse assunto Esse assunto é muito bíblico Porque é um dos assuntos mais dolorosos que tem para o homem Então fala muito Jesus contou uma parábola Daquele camarada que perdoou Tudo mais A vingança Isso que a gente tem que entender A vingança Traz Traz um benefício muito rápido A curto prazo Mas passageiro Agora o perdão Traz um benefício Demorado Mas é a longo prazo Não é passageiro Essa que é a questão O benefício vem para toda a vida Quando eu perdoo O meu benefício é para a vida toda Quando eu não perdoo E eu me vingo O benefício é curto Que inclusive logo logo Começa a ter também Minha dor na consciência Às vezes a gente vê algum filme E o herói matou 200 pessoas Matou porque estava na guerra Matou porque era um Um Atirador de elite Matou porque Matou porque não tinha jeito de fugir Mas até no filme mostra que Ele está com a consciência Pesada Dolorida Tem filme E filme não tem essa Intenção De mostrar A Bíblia Filme Às vezes tem a intenção Até de Falar mal da Bíblia De Deus Mas ele mostra Que Quando a pessoa faz Um monte de coisa errada Por vingança Ou Vingando alguém Aquilo não é bom para ele Seria preferível Ele Seria A vítima Seria preferível Para ele Ele poderia até reclamar disso Mas ele poderia chegar no ponto De descanso Mas ele fez Agora Ele já é Já não é vítima mais Agora já está do outro lado E aí é muito Muito difícil Muito difícil Não é só no inferno Que isso vai acontecer horrível Não Aqui na terra já acontece Demais Então a palavra hoje é Não se vingue Não procure Não procure Vingança Procure Perdoar Ah pastor Mas é muito difícil Perdoar É Então foi fácil Para Jesus Perdoar o pecado Da Da humanidade Me parece Que não foi fácil Mas você gosta De ser perdoado Por Deus Você gosta Mas você não quer saber Se foi Difícil ou não Você quer saber Que não perdoa Porque é difícil Não A gente tem que entender É fácil entender Não é tão difícil entender Jesus perdoou Infinitamente Tanto é que Alguém chegou e disse Quantas vezes senhor A gente deve perdoar Sete vezes Está bom E Jesus disse Não 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 te digo sete vezes Mas setenta vezes sete Aí a pessoa faz as quantas Quatrocentas Não sei quantas lá E diz Nossa Quatrocentas vezes Está enganado Engano Jesus não quis dizer Quatrocentas e tantas vezes Jesus disse Perdoe Todas as vezes Não Mas se o meu Irmão Pecar comigo Sete vezes no dia E vier pedir perdão Eu vou ter que perdoar Jesus disse É Ah O camarada Achou esquisito Porque qualquer um Diria um sem vergonha Sete vezes no dia Isso é um sem vergonha Safado E Sei lá Mal carato E Deus disse Perdoe Porque eu te perdoa Assim também E eu não falei Que você é mal carato Sem vergonha Um safado Eu estou entendendo você Sei que você precisa mesmo Na sua sinceridade Sua dificuldade Muito grande E eu te amo Quem ama Perdoa Mas quem não consegue amar Vai dar perdão Por que? Não ama Que vá para o inferno Que se lasque Que se dane Por isso que as pessoas Não perdoam Porque não amam Quem não ama Não perdoa Me lembro Senhora 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 tem que sair daqui Que está perigoso Senhora Senhora não pode ficar aqui Que está perigoso E ela disse Não Não E chorava E chorava E chorava Sentido E lágrimas E lágrimas Meu filhinho está lá Será que meu filhinho morreu? Será que ele está bem? Será que não foi morto? Será que não levou um tiro? Será que meu filhinho O filhinho dela Era um dos piores Traficantes Que tinha matado Um monte de gente Coisa assim Mas quem ama Perdoa Quem ama Perdoa Deus te ama Em nome de Jesus Ele te perdoa Receba a graça Não se vingue Deixe com Deus Obrigado Pai Obrigado Obrigado Pai Obrigado Em nome de Jesus Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa a som Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vale